olha pessoal mais um vídeo estranho para vocês de galinhas embrapa 051 todo pano ele está vendendo pessoal e a galinha de abate aí ó embrapa 051 aí você está vendo aí a galinha poediga vou mostrar para vocês aqui ração aí ele vai botar para comer ele está vendendo a galinha da abate é a galinha poediga olha aí vocês estão vendo aí tem uns ovos ali no chão elas apõem assim eles tem um ninho mas elas apõem no chão ainda vocês podem ver ele está vendendo com essas galinhas vai deixar o contato dele aí a venda embrapa 051 galinha acho tudo postura já viu e nesse vocês podem ver de contato aí a venda aí contato é 9980 3504 9980 3504 pode entrar contato no whatsapp dele aí pessoal ele vai vender ele vai e a galinha de de abate pessoal e a de apoiadeira não tava com os ovos ali ó tem uma choca e deixou empilhada é para o ovo e aí vocês podem ver todas estão apontas pessoal todas estão apontas tem muitas galinhas isso é mal sem galinha sem galinha pessoal vocês podem tirar ovo de manhã tira agora tira de tarde essa apontas não são vocês podem ver aí os olhos não são galinha e brapas aí tem uma 30 reais pessoal uma pega outra ele está vendendo a 30 reais uma pega outra aí eu lembrar para 051 mano se tiver interessado entrei no contato dele aí e atrizar para ir para negociar com ele ganhou aí pessoal tudo comendo e apanha o ovo e tremer para o dia pessoal de manhã agora de 11 horas e de tarde os ovo dela aí eles apoiam agora tudo postura pessoal essas galinhas e aí vocês podem ver o que vocês podem ver o carinho brapas é 51 em parceria pernambuco e tem mais a e aí pessoal vou mostrar para vocês é a ração raça raça no baldo e tem uma tampa dele fecha ele aqui também tá vendendo pessoal em que tiver interessado aí gigante nego de jesse nesses podem ver o dinheiro de jesse aí ó ele tá vendendo aí ó tem um galo e três galinhas não é mal um galo e três galinhas gigante deus dias pulgo ele tá vendendo 300 reais ele tá pedindo aí ó três galinhas gigante nego de um galinha gigante jesse e um galo 30 reais ele tá pedindo a gente vai interessar sem entrar no contato dele aí e aí vai ter a galinha de abate pessoal galinha de granja né e tem umas galinhas também pessoal vou mostrar para vocês o rodigão rodigão e pessoal e a rodigão o galo é rodigão de renda o galo é rodigão de renda elas ganham rodigão a venda também a venda também pessoal sem real o galo e as galinhas tá pedindo um galinha tô vendendo a 35 reais a 35 mas são grauda pessoal tudo com 3 kg tudo com 3 kg aí ó tudo grauda você está vendo aí postura aí postura elas também que são ele tá vendendo e a de granja né esse é um galinha já tem três ovinho já você quiser entrar contato aí para comprar as galinhas aí galo e aí tem um rodigão né no outro lado né o galo rodigão de rodigão né rodigão pesadão aí pessoal aí é peso né isso eu vou mostrar aqui para vocês verem aí rodigão pesadão aí você tá vendendo também aí se você entrar em contato aí com ele tem brapa tem janeiro de jazz tem rodigão de rede tem rodigão tudo a venda aqui vem e vai ganhar de granja para abate ele tá desistindo da de da de postura e a de abate tudo a pano pessoal vem entrar no contato dele aí vocês negociam ele aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal compartilhe de um like criatório fábio santos valeu pessoal até o próximo vídeo se deus quiser e se tiver interessado aí comprar as galinhas aí vocês ainda contratem o menino aí não dele tá aí na região de baixo partilha pernambuco na beira da pé 95 a pé 95 aí embaixo dá para vocês ver já um pedacinho de baixa é pertinho mesmo você não vai andar a estrada de terra batida não só um pedacinho uns 200 metros espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevendo no canal pessoal até o próximo vídeo deus quiser valeu pessoal